É, no nosso site, quem quiser acompanhar lá, é uma apuração sobre o Pedrinho. O Pedrinho, ele vem sendo dos destaques, o Edu Panza, ele elegeu ele o melhor em campo no último jogo, né? Mesmo com o Hulk fazendo dois gols, né Edu? Eu sabia que ia todo mundo votar no Hulk, eu tinha que destacar o jogo do Pedrinho. Tá jogando bem o Pedrinho. Ele encaixou bem no esquema do treinador e a gente conversou com o staff dele, com a diretoria do Atlético. O jogador tá muito satisfeito em Belo Horizonte, muito feliz aqui e quer permanecer. Então essa vontade do atleta é um trunfo do galo pra prorrogar o contrato dele. Que vai só até junho. Então o galo tá conversando com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ainda aguarda a FIFA, porque a FIFA pode, quem sabe, ampliar aquela medida especial lá, com relação à guerra russa e ucrânia, foi o que possibilitou a vinda dele. Suspender contrato dos atletas até o meio do ano. Se der certo a FIFA ampliar até o fim do ano, vai ficar ótimo pro galo. Se não, o Atlético vai tentar, pelo menos até dezembro, o Pedrinho contando com essa vontade dele. Inicialmente, qual que é a conversa do Shakhtar? É que teria que ter uma obrigação de compra. E aí colocariam 18 milhões de euros. Aí dá 100 milhões de reais. Aí não dá, aí a realidade do futebol brasileiro fica difícil. Mas o Atlético conta com isso, Romano. Pelo menos até o fim do ano, porque o Pedrinho aposta demais nessa temporada, porque a última pra ele foi difícil. Guerra lá no início do ano, não jogava. Veio pro galo, teve a primeira lesão da carreira dele. E foi uma lesão complicada, né? Que ele ficou fora até o fim do ano. Então, o Pedrinho é uma das prioridades do Atlético. Além de buscar exagueiro lateral, a diretoria vai trabalhar bastante pra permanência dele até o fim do ano. Vale a pena? Vale a pena? Pedrinho, você tá doido, vale demais. Pedrinho é muito bom jogador, Romano. E se tiver tranquilidade, cabeça no lugar, ele tem potencial pra ser muito mais do que ele começou a mostrar no Corinthians. Que já rapidamente o negociou, muito jovem, trabalha na perna esquerda, bate de fora da área, tem velocidade. Eu acho que o Pedrinho tem muito a evoluir no Atlético. Vale muito a pena a permanência dele. Até mesmo porque nesse início, é quando ele tá tendo chance mesmo. Ele tá disputando uma posição aí com o Igor Gomes, que acha que ele tá saindo na frente. E daqui a pouco chega o Zarate. Então é bom o Pedrinho intensificar, mas que tecnicamente a permanência dele é muito boa pro galo. Ele tá começando a entender o que quer de um jogador nessa função, que o Kudê quer de um jogador. Que é diferente, por exemplo, do que atuou o Turco, do que queria o Kuka. É, o jogo do Kudê, ele começa lá na frente, né? O Atlético é um time que o principal ponto de marcação não é com os zagueiros e com o volante. O principal ponto de marcação é com os atacantes. E aliás, contra o Democrata, mesmo com a fragilidade do Democrata, me chamou atenção a... 3 a 0 e... A reposição de perda pós-bola do Atlético ali, o negócio... É, foi o que mais chamou atenção, né? Por isso, os constantes elogios, principalmente aos meias, a quem jogou no meio de campo. Muita troca de posição entre Pedrinho e Edenilson, porque os dois conseguem fazer muito bem. Tanto o centro quanto o lado direito. O Atlético que começa essa marcação, geralmente, com Paulinho e Hulk, teve a presença do Edenilson entre os dois, porque o Democrata saia com 3 jogadores além do goleiro. Quando sai só com 2, você põe 2 pra ter a igualdade numérica. Então, é um time que se adapta também à forma com a qual o adversário propõe a sua saída de bola. E há o entendimento do Pedrinho. O Edenilson já conhece. Eu acho que os elogios ao Bruno Fuchs vão muito pelo conhecimento do atleta também, há o trabalho do Cudê. Os outros ainda estão em processo de adaptação. Então, a turma está entendendo bem o que o treinador pede. É claro que a gente precisa ver mais do Atlético contra adversários que vão exigir mais. Acho que o Cruzeiro é um adversário que pode exigir mais. Só que ainda demora um pouco. Além do Cruzeiro e do América, o Atlético só vai ter grandes adversários. Olha, nem o cara bobo é um adversário que a gente pode encarar como... Ah, esse aí vai tirar o máximo do Atlético. A não ser que seja, surpreendentemente, um time muito forte. Mas o Atlético vai começar a ser exigido mesmo. Se passar, talvez, né? Aí pode vir milionários da coluna. Aí a gente já começa a observar mais exigências. Mas dentro daquilo que a gente pode observar, o Atlético está em constante evolução. E um detalhe também. Você falou de jogadores com entendimento. Na verdade, que é Bruno Fux, Edenilson e Patrick, né? Já trabalharam com ele, né? E quando a gente fala de entendimento, aconteceu nesse jogo contra o Democrata uma situação que ela se repetiu. Pra você ver o quanto o Atlético marca lá em cima. E aí vai muito da deficiência e da fragilidade do adversário também. Quanto melhor o adversário, menos o Atlético vai adiantar, porque ele não é idiota. Mas o Alan sofreu um pênalti, pressionando lá praticamente dentro da área. Jogador pra pegar a segunda bola. E a falta do segundo gol do Hulk foi o Alan que sofreu de novo na meia lua. Quase que foi outro pênalti, um lance muito parecido. Então não foi coincidência. Lá contra a Caldense, talvez a gente pode ter achado, ah, foi momento do jogo que o Alan tava ali. Não, a coisa vai se repetindo. Então é algo pedido pelo treinador. Eu repito, vai depender muito da fragilidade do adversário. Vai ter jogo que o Atlético não vai avançar tanto a marcação. Mas já dá pra observar que é uma característica e quanto mais ele puder fazer isso, mais ele vai fazer.